Olá, alunos do Nono Ano, tudo bem? Aqui é o professor Alexi. Vamos agora ao nosso primeiro encontro de educação financeira. O primeiro encontro a gente vai tratar sobre pensando no futuro. Eu vou passar a vocês uma pequena fábula chamada A Cigarra e a Formiga, e logo após eu vou deixar alguns questionamentos que eu quero que vocês refletam e anotem no caderno de vocês, tá? Acompanhem o vídeo e logo mais eu volto. Era uma vez, enquanto o verão ainda estava florescendo, os animais que viviam na floresta, os pássaros e os insetos, aproveitavam um máximo o verão. E é claro, não tinham dificuldade em encontrar comida. Era um dia como o outro qualquer para cigarro. Ela estava comendo as raízes das ervas que havia escolhido enquanto tocava violino e cantava debaixo de uma árvore. Quando ela terminou de cantar a sua música, ela ouviu um barulho estranho e escutou atentamente. E para entender de onde e de quem o barulho estava vindo, ela rapidamente pulou alto nos galhos da árvore. E ali mesmo, ela viu de longe uma trilha de formigas. Elas estavam marchando como soldados. Com grande dificuldade, as formigas carregavam sementes e frutos secos que caíam das árvores. A cigarra saltou para o chão. E por mais confuso que estivesse, observou o rastro das formigas desaparecerem. Eu nunca entendi essas formigas. Estão sempre trabalhando. Ela notou uma formiga vindo em sua direção. A formiga estava tentando carregar uma semente muito maior que ela. Porra, que difícil. Então, quando ela estava passando pela cigarra, a formiga derrubou a semente que estava carregando. Na verdade, ela precisava descansar. E a cigarra olhou para ela sem entender o que estava acontecendo. Você está de mudança? Não. Não me diga que algum desastre vai acontecer. Por isso que você está fugindo? Não. Então, posso saber o que você está fazendo? Levando comida para o nosso ninho. Entendi. Então, hoje vai receber muitas visitas, pelo jeito. Hum... Estou guardando comida para o inverno. Está estocando para o inverno? Para quê? Além disso, por que há pressa? Ele vai demorar para chegar. Divirta-se. Aproveite o verão. Ah, é? Então, o que você sugere para o inverno? Tenho certeza que faremos algo divertido. Não se preocupe. Eu não estou falando de diversão. Eu estou perguntando o que você vai comer no inverno. Vou me preocupar quando o inverno chegar. Agora é verão e tem bastante comida. A formiga cansou de falar com a cigarra. E tentou colocar semente nas costas dela mais uma vez. Ah! 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 Eu devo continuar com os meus amigos. Você vai me ajudar com essa semente nas minhas costas? Um cantor e artista como eu não pode fazer tanto esforço. Depois de ouvir tal resposta da cigarra, a formiga olhou estranho para ela e continuou tentando colocar as sementes nas costas dela. Eu acho que consegui te ajudar, certo? Então a cigarra pegou a semente do chão e ajudou a colocar nas costas da formiga. E a formiga agradeceu e continuou a sua jornada. Mas que esforço sem sentido. Então a cigarra voltou para o seu lugar, comeu alguma coisa e voltou a cantar como sempre havia feito. Eu não quero fazer mais nada na vida. Por favor, para, eu não aguento mais, vai para outro lugar, você com seu violino, eu estou tentando dormir um pouco Então a cigarra olhou bem para o esquilo, fez uma cara brava, mas guardou seu violino e resolveu se retirar Eles não sabem o que é arte, aqui nessa floresta E com o continuar do verão, as formigas continuavam a levar mantimentos para o mundo E a cigarra, por sua vez, continuava a cantar, a tocar o seu violino e a descansar Até que finalmente chegou o inverno Um dia, quando as formigas acordaram, elas olharam pela janela e viram toda a floresta coberta de neve E pensavam nos outros animais que viviam no frio, congelados e famintos Por outro lado, como as plantas estavam cobertas de neve, a cigarra não tinha comido nada durante dias Ela estava tremendo, havia perdido toda a sua força e não conseguia mais tocar violino ou cantar Com muito esforço, ela tentava andar na neve Começou a lembrar como era o verão Saudades daqueles dias, tinha comida em todo lugar, tinha barriga cheia, estava sempre feliz Naquele momento, ela pensou na formiga Ela havia levado comida para o seu ninho durante todo o verão Mais tarde, ela começou a se sentir envergonhada Porque ela havia feito piada da formiga durante o verão E agora, era a única pessoa que podia ajudar Mas estava muito frio para a cigarra dar Não é hora de ter orgulho Tenho que achar o ninho daquela formiga e pedir ajuda Ela foi direto para o formigueiro Parou na frente da porta e gritou Tem alguém aí? Por favor, me ajude Quem está aí? Do ninho, ela ouviu um barulho A cigarra, quase sem força, respondeu Querida amiga, formiga, sou eu A cigarra, deixe-me entrar E ouvindo tudo o que estava sendo dito A formiga rainha se aproximou da formiguinha O que está acontecendo? Quem quer ajuda? Apenas uma cigarra preguiçosa que fica sentada cantando o dia todo Eu acho que ela está com fome em procura de ajuda Qualquer um que nos venha pedir ajuda não deve ser rejeitado A rainha e todas as outras formigas Aproximaram-se da porta da frente do ninho E abriram-na A cigarra estava lá deitada na neve Porque não tinha mais força As formigas imediatamente pegaram a cigarra E a levaram para o ninho E a acolhendo-a muito bem Deram-lhe água E comida E agora que ela estava se sentindo muito melhor Agradeceu a rainha E caminhou ao lado da formiguinha Foi muito injusto com você Enquanto você trabalhava duro Eu só ficava me divertindo E você me alertou Mas eu não me vi a sério Me desculpe Isso deve ser uma grande lição para você Nós também gostaríamos de nos divertir durante todo o verão Mas temos que pensar no futuro também Se não tivéssemos pegar comida durante o verão Poderíamos estar na mesma posição que você A cigarra ficou no fome de ele por mais um tempo Ela agora estava muito melhor Mais saudável E quando chegou a hora de ir As formigas deram comida a searra Obrigado por tudo Você salvou a minha vida e nunca vou me esquecer E a partir de hoje não serei mais preguiçoso Posso te pedir um favor? Claro, me diga O que quer? Quando for o verão Eu posso ter aulas de música Aprender a tocar violino E fazer todos os outros animais felizes Assim como você faz? E aí, gostaram da fábula? Pois é A cigarra e a formiga Ela foi escrita na França no século XVII Por um membro da aristocracia Que retratava os valores éticos daquela época Daquela classe social O que você vai fazer? Você vai fazer uma comparação Com os valores da sociedade brasileira do século XXI Todo esse assunto está no livro de vocês Na página 4 Onde vocês vão fazer a leitura do texto E resolver as atividades da página 24 e 25 Na primeira questão É comum as fábulas serem acompanhadas Existem uma lição de moral Isto é Uma frase que resume E explica a mensagem Que deve ser transmitida ao leitor Que lição de moral Pode ser extraída Da fábula que você acabou de assistir? Coloque as respostas no caderno Ou no livro de atividades Segunda A fábula de La Fontaine Valoriza mais o estilo de vida Da cigarra ou da formiga Como esses dois personagens São representados? E por último A vida totalmente voltada ao trabalho Sem momentos de relaxamento Lazer e sem acesso à arte e à cultura Pode ser muito estressante e opressora Por outro lado Levar uma vida descompromissada E priorizar apenas os momentos divertidos Pode ser limitante e inviável Analise o comportamento da cigarra e da formiga Da fábula de La Fontaine Discutindo Notando essas observações Discutindo com a turma Nós estamos em isolamento Então você vai colocar De que forma Os personagens poderiam viver De maneira mais equilibrada Feliz E ainda pensar no futuro Ok? Utilize essa fábula Para você pensar um pouquinho Em que posicionamento você ocupa Da cigarra? Da formiga? Qual a sua posição? Façam todas as atividades Qualquer dúvida É só ir procurar no canal da escola Ou nos telefones também Que estou à disposição Essa foi a nossa aula de hoje Nosso primeiro encontro E até a nossa próxima aula É só ir procurar no canal da escola